Esse talo aí é um pouco criminoso, velho Oh! Oh, my God! Deixa o like, que essa aí vai pro YouTube Caralho, que combo bonito, viado What the fuck? Vai tomar dive? Moleque, eu não tomo dive aqui nem fudendo, mano Mano, os caras estão chafando, moleque O que ele acha que eu sou, mano? Ele acha que eu sou um robô? Tô zoando, tô zoando Robôzinho, mata o meu respeito Tô zoando, tá? Tô só tirando com a sua cara pela performance de hoje Tô muito medo aí Ficou mal Mano, bulinando embaixo da torre, caralho Solo kill isso aí, tá? Toma Olha, moleque Com a Hexdrinkerzinha cabia muito Meu Deus Eu vou nesse pique do cheiro É legal Mas com que banca eu vou? Não tem um banca mais Tô tudo na Laude Tem que pegar o jogo da Laude Print do Minerva Print do Minerva Depositar Foto minha Todo mundo foi de depositar, mano Tá ligado? É, eu não posso, vai me foder Esses caras que se fodam É sempre isso É sempre isso O Valer vai perder as vaselina lá Ah, eu vou Ah, mano O Valer Não, só um Danilo Gigo tem que bater Gigo tem que bater Não pode só apanhar Ah, que gol! Top Gap, Top Gap, Top Gap, Top Gap, Top Gap. Pausou o jogo. Top Gap, pô. Caralho. Analisado, analisado. E aqui é o Kaidinho. Olha o Kaidinho, olha o Kaidinho, olha o Kaidinho. Olha o Kaidinho, olha o Kaidinho. NOOOOOO! Chega dele! Triple kill! Mano, eu acabei de falar que ele ia dar um triple kill. Pô, vai dar GG, moleque! Eu posso falar uma coisa? Pode. Parabéns, PENGAMING, pelo título do CBLOL. Essa Laude está churrascada, não tá não? Pera aí, então é vinho pra todo mundo aqui, Mano? Porque a gente tinha falado que era PEN. Eu tinha falado que era Laude, eu sou um lunático. A Laude está churrascada. Tendo aí, tendo aí, PENGAMING. Não tenho range. Tô bem pulando aí. Que? Seu inibidor foi destruído. Aí é empenada maluco. Mano, beleza. Ok. Doran, Shield, Ghost e DP. O Ghost, eu te explico a... É pra dar match no D. Não, não. Eu te explico a mecânica sobre o Ghost. Você pega CDR na runa aí, Atão. Começa com o E. E você vai ficar spamando o E. E quase pegando level 2, você já deixa ali no overhit. Aí o que você faz? Você pega level 2. Ativa o Ghost. É Ghost com Nimbus Cloak. E você vai estar no overhit. Você maceta o cara até o cara chegar na torre. Entendeu? Você precisa desse CDR da runa, que aí você vai ter o E toda hora. Aí o E, só por causa desse CDRzinho, não te deixa perder o overhit. Entendeu? Perder os stats. Presente. Presente, presente. Mano, os top players que a gente traz aqui no Ilha do Congo é um bagulho brincadeira. Os caras tem a info. Vai trazer quem não entende. Qual o nome do show? Qual o nome do show? Ilha do Congo, né? Ilha do Congo. Ilha do Congo. Descendo a play. O que é isso? 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 Eu acalto, que eu a gente já for verdade... Se cair mais grosso. O que é isso? O cara, por que é o acústumo? O cara do chão. Eu meauria trochę na fenda. Cara, vem comigo. Eu meauria muito de todos estarmos. 3 10 They go Ah click go Ah click go And it's all die now Now they need all die Mano, a gente só faz essa porra ruchada Faz ruchada, faz ruchada Faz ruchada Meu Deus, você usou Lee sim, Kriya Kriya, não faça isso, pelo amor de Deus, pô A gente vai pegar o drag e vai perder o jogo Isso não existe, mano Beleza, beleza Beleza, meu Kriya, beleza 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 Bele Caralho, filho da puta Bom pra caralho Beleza 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 E aí